Meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Artesã, estou aqui pra mostrar pra vocês essa linda corrente aqui. Não está pronta ainda, eu vou fazer agora. Vamos precisar de alicate, dois alicates. E pra fazer esse brinco aqui, vamos precisar duas bases dessa, uma folhinha e um fecho. Vamos começar com a corrente, ela vai precisar desta corrente fina e esta corrente aqui, que ela é pra fechar. Primeiro, vamos colocar ela aqui nesse fecho. Aliás, vamos colocar essas bases aqui, uma, dois, três, quatro, cinco, Seis. Seis de basezinha, de um lado. E seis do outro. Uma, duas, Três, quatro, cinco, seis. Ela vai ficar assim. Tem um fecho aqui no meio. Você vai pegar uma folhinha, uma folhinha, com um fechozinho aqui no meio. E vai colocar no meio dessas seis bases. Segura aqui pra não cair. Assim, ó. Você vem aqui com os dois alicates. E fecha. Deixa bem fechadinho pra não cair essa folhinha. Esse aqui foi um cliente que me pediu um conjuntinho de brinco com o colar. É ouro preto, ouro branco, é ouro velho, quer dizer. Ela vai ficar assim. Vou pegar esta parte aqui, que é a corrente mais grossa. Vou abrir aqui esse fecho. Vou colocar uma parte da corrente fina. É tão fininha essa corrente, não dá nem pra ver quase o buraquinho dela. E aqui eu fecho. Vou pegar a outra parte. Já deixei aqui pra adiantar. Vou abrir aqui esse fecho. Vou colocar a outra parte da corrente. E vou colocar a taca. Essa tacazinha aqui. Gente, é muito simples de fazer essas coisinhas. Você não precisa nem comprar. Só é você mesma fazer a sua própria corrente. Aqui vou... Tem um fecho aqui. Aqui dá pra atacar. Aqui já está pronta a corrente. Ela vai ficar assim, o pescocinho. Ela é simples, mas é bonita. E foi. Tá vendo? Tá vendo? Ela vai ficar assim. Agora vamos pra parte do brinco. Essa parte do brinco... Tem essa argolinha aqui. É como se fosse de chaveiro. Você vai colocar uma basezinha dessa aqui. Duas bases. Vai pegar o fecho. Vai entrar aqui. E no meio. Das duas bases. E fecha. Vou fechar essa parte aqui. Tá aberta. Você pega essa duas partes aqui. Vai pegar esse anzol. Vai abrir. E colocar aqui. E fecha. E fecha. Vai abrir. Vai abrir. E colocar aqui. E fecha. vai fechar. E vai abrir. Vai abrir. Vai abrir. Tem que ver. E deixa eu ver. fácil e fechei está aqui o brinco prontinho e a corrente são muito simples de fazer e aqui o conjuntinho da cliente já pronto aqui está a corrente e o brinco está vendo meus amores como fica delicado isso aqui é um material de couro velho que a turma usa muito né se você gostou clique em gostei se inscreva no canal se não for inscrito dá bastante like aí meus amores e deixe os comentários lá para vocês receberem as notificações dos vídeos são seis basezinhas dessa dois, quatro, seis do lado uma folhinha no meio e mais seis basezinhas do outro lado então fica assim a corrente beijo para vocês meus amores e até o próximo vídeo